Música Encanto Palavra de amor, amém Encanto de inventar Tem mandatos, chegando a ver Entrando de plantaria Força dos afianos Enquanto a vida eslobe E a pouco ceda na direção do tempo Boa noite, Camargo Sejam ouvidos O planeta vai em campo Subir com 23, subir com 23 É dia de jovem De jenico-fianos Não se acabe É o mundo O que é o mundo E o mundo O que é o mundo É o mundo É o mundo O que é o mundo E o mundo É o mundo O que é o mundo Amém Amém Seu Minha vida não cheia Seu Minha vida não cheia Saúde O poder da minha vida Amém Pois com suas Abertura e a informação Mostrando Como a palavra Da vida Outro Morda Este mundo se está sozinho Morda Este mundo se está sozinho Só nos campeões Só nos campeões É tranquilo É tranquilo É tranquilo É tranquilo É tranquilo É tranquilo Amém. 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 Amém.